Não poderíamos começar esse ano sem falar sobre os melhores editores grátis pra você usar em 2022. E sim, eu continuo falando o nome errado, porque vocês continuam pesquisando o nome errado, olha que curioso. Vocês sabem, eu venho e falo, todos os anos eu falo, ó, não é editor o nome do programa. Editor sou eu, editor é você. O programa, o aplicativo, é um aplicativo de edição, um software de edição. Se você quer um nome chique, NLE, Non-Linear Editor. Pera, Non-Linear Editor, então em inglês é editor não-linear? Pera, então quer dizer que pode chamar de editor? Nossa, pensei nisso agora, não tinha parado pra pensar nisso. Então pode continuar chamando de editor, não tem problema. Tá, chame como você quiser, se você quiser chamar de bananinha, pode chamar também. Mas é o seguinte, o que importa é que você não vai pagar por esses programas e aplicativos que eu vou te recomendar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, você vai pegar boas recomendações. Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira. E há mais de 10 anos eu tô aqui produzindo vídeos pro YouTube, te ajudando a editar, te ajudando a fazer vídeos melhores. E eu já quero começar te dizendo que aqui eu não vou mostrar só programas pra computador. Eu sei que você também é um cara esperto e edita pelo celular, então também vou te falar de apps gratuitos pro celular, beleza? Mas vamos começar com a galera do desktop, né? Com a galera do computer. Primeiro app grátis que eu quero te recomendar, Shotcut. Esse é um programa gratuito que funciona no Windows, no Mac e no Linux. Ele é completamente open source, ou seja, é a comunidade de usuários dele que constrói o programa. Isso é muito bacana porque eles são sempre atentos ao que é necessário pra fazer um programa de qualidade. E ele tem todos os recursos que um editor de vídeos ou programa de edição precisa. Como por exemplo, uma interface bastante organizada pra você conseguir trabalhar tranquilamente. E que é bem parecida com os programas pagos que você já conhece. Ele é bastante estável, é bastante leve, roda em praticamente qualquer máquina, aguenta 4K. E também tem um recurso muito importante que é o recurso de proxies. Não sei se você já editou um vídeo, que às vezes você coloca o vídeo lá no programa e ele começa a travar. Parece a apresentação do PowerPoint. Então, o proxy serve pra simplificar o teu arquivo e deixar ele mais rápido na hora de ler sem travar. Shotcut tem isso de graça. Inclusive, se você quiser aprender a usar esse programa, tem um tutorial completo aqui no canal. Vou deixar o link no card pra você. Agora, pra você que edita no celular, seja Android, seja iPhone, quero começar recomendando o CapCut. É um dos aplicativos mais famosos atualmente pra edição de vídeos no celular. E apesar de parecer que ele não é grátis, porque no final dos vídeos fica lá a marquinha do CapCut e tal, você pode apagar essa marca d'água. Isso é muito bom, de graça, sem precisar comprar o aplicativo. E ele tem muitos recursos, sem contar que ele é atualizado constantemente com novas coisas. E é o que eu mais uso pra editar meus vídeos no celular. Se você vai editar vídeo pro Instagram, pro TikTok, às vezes até pro YouTube, cara, vai no CapCut que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele é muito bom. Agora, mais um programa de edição pra computador. KidenLive, ou KidenLive, ainda não aprendi depois de todos esses anos. Não aprendi a falar o nome desse programa. E todo ano alguém tenta me explicar nos comentários, mas eu não aprendo. Esse também é um programa open source, de código aberto. Ele foi desenvolvido especialmente pra galera do Linux, mas também funciona no Mac, funciona no Windows, tudo de graça. A interface dele lembra bastante a do DaVinci Resolve. E esse programa é bem legal porque ele aceita praticamente todos os formatos de áudio e de vídeo pra você trabalhar. Sem medo nenhum. Sem contar que ele tem multi-tracking, que é um recurso pra você colocar vários áudios e vários vídeos um sobre o outro. E também tem os keyframes que são essenciais pra você criar animações dentro do programa. Vale muito a pena você testar. E também tem um vídeo sobre ele aqui no nosso canal. Se você quiser assistir, ó, o link tá aqui no card. E já que eu falei do DaVinci Resolve, talvez você não conheça esse programa. O DaVinci Resolve é simplesmente o maior e melhor programa de edição de vídeos gratuito que você vai encontrar. Ponto. Funciona no Windows, no Mac e no Linux. Ele é extensivamente usado pela galera profissional, principalmente em Hollywood. Você acredita? Sabe por quê? Ele é muito poderoso pra fazer uma parte da edição que nós chamamos de correção de cor. Fazer tratamentos, mudanças de cor. E a galera do cinema usa isso pra caramba. Só que de uns anos pra cá, eles vêm adicionando recursos de edição dentro do programa. Então sim, você consegue editar dentro da DaVinci Resolve com a mesma qualidade de qualquer outro programa profissional. Só que essas coisas boas todas têm um custo, né? E apesar de não ser financeiro, o custo é que o programa é bastante pesado. Sem contar que a interface dele é bastante carregada. Ele tem muitas opções, muitos recursos que podem confundir quem tá começando. Talvez seu computador tenha dificuldade de executar esse programa nas primeiras vezes e você tenha que fazer um upgrade. Mas se você é um profissional de audiovisual e quer um programa gratuito pra usar com qualidade, vai de DaVinci Resolve. Também temos o tutorial completo dele aqui no canal. Tá no card aqui em cima. E olha a novidade vindo aí. Nós teremos um curso de DaVinci Resolve na Brainstorm Academy. Sim! E se você quiser receber todas as novidades relacionadas ao nosso curso de DaVinci Resolve, acesse o primeiro link aí da descrição pra você colocar o seu e-mail e a gente te avisar quando ele estiver disponível, tá? E eu não queria dizer não, mas ele vai estar disponível pra galera da B-Academy Play, que é a nossa plataforma por assinatura, onde você pode acessar os nossos cursos pagando um pequeno valor mensal tipo Netflix. Lá no B-Academy Play já tá disponível curso de Premiere, curso de After Effects, de Photoshop, de efeitos sonoros, de correção de cor, sem contar as masterclasses que a gente tá incluindo, de edição no ritmo da música, de luz volumétrica e muitos outros conteúdos incríveis que estão sendo adicionados semanalmente lá. E você pode ter acesso a tudo isso por um pequeno valor mensal. E eu não queria te dar um spoiler, mas eu tenho que dizer, muito em breve, novos cursos estarão entrando, incluindo o de DaVinci Resolve, beleza? Se você quiser conhecer a B-Academy Play, vai ter o link aí embaixo também. Mas vamos continuar falando de coisa grátis? Tenho mais um app de edição pro celular, que é o InShot. Funciona tanto no Android quanto no iPhone. E ele é um aplicativo muito simples e muito fácil de usar, e tem recursos que são muito importantes pra você editar. Desde a parte básica, como cortes, adicionar música, empilhar vídeos em várias faixas, como também os keyframes pra você criar animações no seu próprio celular. Ele é muito bom, usei ele durante bastante tempo, e eu também recomendo que você teste, tá? Agora, voltando pros programas de computador, recomendo também o OpenShot. Esse é um programa que eu conheci há pouco tempo atrás, mas que promete ser muito bom. Ele também é open source, né? Por isso, OpenShot. E a diferença dele é que ele aceita aceleração de hardware, ou seja, você pode usar a tua placa de vídeo pra ajudar aí no processamento dos seus arquivos de edição, que vai facilitar o seu trabalho. O único porém é que ele é um pouquinho mais carregado. Ele tem bastante recursos também, como os outros softwares, e por isso, acaba sendo um pouquinho mais difícil pra quem tá começando. Indico mais, se você já for mais profissional, e o seu computador, de repente, não aguentar o DaVinci Resolve. Vai de OpenShot, que ele pode ser uma boa. Agora, tem um outro programa que eu acho muito bacana, e que pouca gente fala dele, que é o HitFilm Express. O HitFilm é um software que foi criado pra ser uma junção do Premiere com o After Effects. O Premiere é um programa de edição, e o After Effects é um programa de efeitos visuais e animações. Então, dentro do HitFilm, que é um programa gratuito, você tem essas duas coisas. Você pode fazer efeitos com pode fazer edição. Mas, ele também não roda em todos os computadores, tá? Ele é um pouquinho mais pesado, justamente pela quantidade de recursos que ele tem. Se você quiser conhecer ele melhor, vai ter um vídeo aqui no card, te explicando sobre o HitFilm Express. Agora, fala pra mim, você tem aquele PC que é lento? O famoso PC da Xuxa, ou aquele PC que é branco? Na verdade, bege, né? Que já encardiu um pouquinho. Então, tem um aplicativo, um programa, na verdade, que você pode instalar no seu computador, que vai ser bom pra você editar e que é muito leve. É o VSDC. Ele é bastante simples, tá? Vai te permitir cortar os vídeos, colocar um textinho, uma musiquinha. Não espere conseguir fazer coisas de Hollywood nele, mas você consegue fazer projetinhos simples. Videozinho pro YouTube, pro Instagram e tal. Ele também aguenta 4K e ele foi atualizado e tá com uma interface um pouquinho melhor do que estava antes. Então, é uma boa pra você testar se o seu computador for esses aí da NASA, né? E por fim, quero te recomendar um queridinho de Hollywood, usado por grandes diretores, que também é gratuito. Tô falando do Lightworks, que funciona tanto pra Windows, como pra Mac e também pra Linux. É um programa mais profissional, bastante completo, ideal pra quem já trabalha há bastante tempo no audiovisual. Como eu disse, ele é usado pela galera de Hollywood também, igual o da Vinci Resolve. Só que tem um porém, ele tem uma versão paga, ou seja, a versão grátis é um pouco mais limitada, né? Ela só permite você exportar em HD. Então, eu só recomendo ele, caso você curta muito ali, trabalhar naquele programa, esteja pensando em comprá-lo mais futuramente, beleza? Também já falei sobre ele aqui no nosso canal, se você quiser assistir esse vídeo, vai estar no card aqui no topo. Bom, e esses são os programas de edição gratuitos que eu queria recomendar pra você nesse vídeo. Você que tá assistindo, já usou algum deles? Gostou mais de algum desses aí? Me conta aí nos comentários, eu quero muito saber. De repente, eu trago mais vídeos sobre os programas que vocês falarem aí nos comentários, fechou? Aí na tela tá aparecendo mais dois vídeos. Não se esquece de dar uma conferida na B Academy Play pra você aprender edição de vídeo e audiovisual. Por um precinho por mês, como se fosse Netflix, você pode cancelar a qualquer momento. Acesse o link aí embaixo. E aí na tela tá aparecendo mais dois vídeos pra você continuar assistindo aqui no BT. A gente se vê por aí. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!